Fala galera do canal, beleza? Tio Luiz aqui falando, estamos de volta em Quantum Break aqui no canal, bora continuar. Onde a gente tinha parado? Beleza, vamos pra tretosa. Tá, Y para ativar visão temporal e localizar inimigos. Beleza. Menos 2. Beleza. Tá legal. Cadê seu carro, Will? Não, essa arma aqui é melhor, cara. Eu não vou trocar não. Achar o carro dele com o localizador aqui. Ae. Com o Will, chegando na universidade. Beleza. Queira a Deus que não seja tarde demais. Isso é... Nossa, carro velho. Eu estou vendo o passado. Ah, merda! Algo começou a fazer sentido. Eu conseguia... Estender a mão... E parar o tempo em uma área especi... Não sabe o que faz! Will! Porra. Eles estão vindo de onde eu deixei o Will. Preciso voltar logo pra ele. Juro por Deus, ele estiver ferido! É carregando! É superizado! Eu termino de controlada. Uh, morri cara! Nossa, eu nem perci a atenção, fiquei empolgado... Fogado, tirando no cara Não preste atenção Que os outros estavam tirando em mim também Vamos lá, vamos de novo Vai, aperta a anomalia Beleza Algo começou a fazer sentido Eu conseguia estender a mão E parar o tempo em uma área especial Não sabe o que faz Porra Eles estão vindo de onde eu deixei o Will Preciso voltar logo pra ele E rápido Juro por Deus Vou entrar Beleza Onde que está o outro cara Ali Beleza Nossa, os caras lá em cima Só umas tretosas Nossa Explodem o carro Cadê o velho Nossa Cadê o maluco Ali Nossa Eu não acostumei ainda com essa parada Bom Eu só tenho gente ali Agora Vamos que vamos Continuando Pronto Pronto Resolvido Que se dane o carro Preciso ir até o Will Ele está encrencado Bom Pegamos munição Que é importante Pra caramba Munição cheia É isso aí Você é o Jack Joyce Onde ele está Cadê meu irmão Estão levando ele Para a biblioteca Talvez consiga alcançá-los Por que está me ajudando Você está com eles As coisas não são tão simples Olha Não sei se dá tempo Mas é melhor ir correndo Cara A gente manda no tempo Minha filha Calma Essa foi a primeira vez Que viu Betty Wilder Sim Mas com certeza Não foi a primeira vez Que ela me viu Muito bem Muito louco o jogo Hein, cara Esses tiroteios Vão ser franéticos Porque ele tem muito poder Né Então Teoricamente As coisas vão ficar bem Interessantes Para o futuro Ali em cima Não tenho tempo a perder Preciso ir até o Will Eu sei meu querido Calma Droga Merda Nossa Nossa Serião mesmo Caraca Os caras vão ficar mandando Granada Nossa Passa pelo buraco No bagulho Nossa Que rápido Pronto Pronto Que merda Tá acontecendo aí Não entendeu Vai Vai Beleza A isso Tenho que ir até a biblioteca É pra lá que estão levando ele Okidoki Okidoki Biblioteca fica aonde? Pra lá Tem ó Coisas aqui também Tô gostando Tô gostando bastante do jogo Tô gostando bastante do jogo galera Porra Divertido hein História interessante O que? Você não fazia ideia de que a Betty tava te ajudando E ela não era a ONI Ok Nada Estamos sem eletricidade no campo citeiro Alguém cortou a eletricidade Era pra ser uma operação bem discreta Já conseguimos É E vamos ver a enxurrada de bosta que os jornais vão fazer depois disso Beleza Uh Não Pra cá Uh Vou morrer Corre meu filho Corre Ah Essa bala aqui Véio Falar Viu Caba que nem água Vamos descer então É lá né Olha o cara aqui Tem um cara aqui Tem um cara aqui Muito bem Chego do lado de fora Ok Preciso ir até a biblioteca Dá uma pistola pesada Cara Agora sim Agora sim Preciso ir até o Will Eu já sei meu querido Só quero saber onde que fico eu Por que você me trouxe aqui? É uma biblioteca Preciso devolver uns livros Porra Em paz estamos com o William Joyce Na biblioteca Guardando o alunos Cabe Will Levaram ele pra biblioteca Preciso dar um jeito de entrar Preciso chegar nele bem rápido Tem que ter outra entrada Tá O que que é Isso é um puzzlezinho? Um puzzlezinho De subir aqui Bom Tem uma luz aqui né Então Ah lá Uma luz Então A luz É uma indicação De que Aqui também tem coisas Já que tem uma luz Aquilo parece uma subida Serião Tem que ser rapidão Não é aqui Beleza Vai Sobe 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 Tutururu Oh louco Meu Quem que atirou Que merda Tá acontecendo aqui Esse não fui eu não Cara Ali embaixo Ele tá ali Tu 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 Vamos usar energéticos Meus queridos Tem coisa aqui Tá vendo Oh my god Não faz isso Cara Não faz isso Não pode pegar o seu irmão É isso ai meu querido Ah então morre Já que você tá ferido De novo Morre desgraça Ai Que preço Oh meu deus Vizinho Vezinho Nem do vídeo não Né cara Galera Desculpa ai Meu vizinho Tá pitando O carro dele É aqui É esse ai Parou Cadê o cara Cadê o cara Véio Tomou Na face Cara Eu quero Eu quero Eu quero Uma munição Dessa Bonitona Aqui Só rifle Sub-me Tem mais um monte De merda Esquisita Que você Precisa Me explicar Me tira Daqui Antes De tudo Beleza Vem cá Meu irmão Vem cá Cara Da mão Nunca Precisamos correr Cadê o meu carro Eu não gostei Da cor Vamos arranjar Um novo Não Não Jack Preciso De Deixa pra depois Não Não Eu te levo Pra comprar Outra É só Uma maleta Uma maleta Uma coisa Da qual Preciso Pra conseguir Impedir A ruptura E você Nem pensou Em dizer Isso Pra mim Antes Bom Ainda Dá tempo De te Largar Aqui Como é Que você Continua Vivo Essa É uma Das merdas Esquisitas Que você Precisa Explicar Você Tem Alguma Teoria De Como Conseguir Manipular O Tempo Não Hora De Criar Uma Então Caraca Subiram 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 Que saco Esqueci Do escudo Temporal Vou descer Pra não ficar Preso Cadê O meu Carro Eu Não Gostei Da Cor Vamos Arranjar Um O Que Não Jack Preciso De Beleza Pra depois Minha maleta Tava Naquele Carro Acaba Que Você Viu Olha Né Vão Por trás Dele Nossa Veio Nossa Veio Nossa Senhora Não pode ficar parada Viu Galera Beleza Calma Tem munição Tem munição Pra cima Acho que sim Deixa eu encher Aqui a munição Beleza Vamos liberar A figura aqui Precisamos Precisamos pegar Precisamos pegar Minha maleta Depois procuramos A Beth Wilder Por que Quem é ela Ela sabe Sobre a ruptura Eu confio Nela Bom saber Que você confiou Em alguém Muito bem Não é tão Não é tão simples Assim Jack Eu escondi Alguns segredos Pra proteger Você Proteger Dá uma olhada A sua volta Will Olha só Quanta proteção A culpa Não é minha A Beth Me avisou Que isso Ia acontecer Fiz tudo O que podia Pra evitar Mas você Nunca me contou Sobre nada Disso Eu não podia Simplesmente Há quanto tempo Você sabe disso Não temos tempo Pra isso agora Jack Precisamos pegar Aquela maleta Beleza Eu não consigo Acesso Quando não Tá em luta As minhas Armas Ok Vamos Antes que Mais gente Apareça Vamos Meu querido Jack Ih Paul 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 Serene Nossa Nossa Senhora Temos que ir Sinto muito Jack NÃO O que há com você O que tá fazendo? Só o que preciso fazer Pensa direito, você não sabe o que tá em jogo Sei exatamente o que tá em jogo, é por isso que eu tô aqui Vou te dar uma chance de mudar de ideia Essa história já foi definida, é impossível mudá-la o passado, o futuro Já vi tudo Eita Dei uma travada aqui, galera, no jogo No meio da cuticina Mas você nunca me contou Sobre nada disso Eu não podia simplesmente... Há quanto tempo você sabe disso? Não temos tempo pra isso agora, Jack Precisamos pegar aquela maleta Vamos logo, antes que mais gente apareça Jack Paul? Temos que ir Espera Sinto muito, Jack Não! Paul, o que há com você? O que tá fazendo? Só o que preciso fazer Pensa direito, você não sabe o que tá em jogo Sei exatamente o que tá em jogo, é por isso que eu tô aqui Vou te dar uma chance de mudar de ideia Essa história já foi definida, é impossível mudá-la o passado, o futuro Já vi tudo Já vi tudo Vivi tudo Durante 17 anos 17 anos Era você O primeiro experimento Venha comigo pra darmos um jeito nisso Ou continue com sua crença E pague por isso Olha só Construí um aparelho Posso impedir isso Eu consigo Não consegue Isso é loucura Não custa nada tentar Custa sim Por isso não posso arriscar tê-lo como inimigo, Will As coisas não precisam acabar assim Não dá pra deixar isso acontecer Nunca vou parar de tentar Levei anos pra aceitar o que tem que ser feito Mas não temos anos Espera aí, espera, espera Ativei Eu não queria isso Não! Você não vai alugar algo Fim do primeiro ato Galera Desculpem pelo fato de ter revoltado a cutscene É que eu precisei voltar a jogar desde o comecinho Daquela primeira parte Porque travou Na hora que travou Inclusive eu precisei reiniciar o Xbox Porque ele não voltou Beleza? Então é isso aí Galera Fim do primeiro ato A gente fica por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixe o seu like Se favorito Se não estiver inscrito no canal Se inscreva Beleza? A gente vê então o resto no próximo vídeo Abraço E aí E aí Obrigado.